Bom dia, bom dia meus amigos. Quer aprender a fazer um peixe delicioso? É simples. Tempero de peixe, aprenda uma coisa, não tem segredo. É sal e limão. Esquece alho, coentro, piriri. Vou assar uma jatoarana, que eu peguei hoje de manhã fresquinha, eu e a dona Lu. Na folha da bananeira, corta a folha da bananeira, passa a manteiga para o peixe não grudar e sal nele. Sal na margarina aqui, entendeu? Vamos pegar o peixe, que já está limpinho, tirado o espinho. Vamos colocar aqui e vamos embrulhar o peixe. Olha só um pedaço de folha, né? Já tem outro pedaço aqui na grelha da folha da bananeira, que é a pontinha. Põe aqui dentro. Dobrou. Fechou. Pronto. Só levar para a churrasqueira que já está acesa. Fui, obrigado.